André Menezes pergunta Cláudio, que tipo de trabalhos barra funções na área da comunicação gostarias de experimentar mas ainda não tiveste a oportunidade de fazer? Algum desses em perspetiva para um futuro próximo? Eu gostava de muito de ter um programa na TVCAP de conversa, de entrevista, frente a frente com pessoas normais da rua que não fossem pessoas conhecidas uma pessoa qualquer que tivesse uma história de vida, um pai de família, uma mãe, uma filha Mas tinhas de fazer um trabalho de pesquisa, mas é sempre um risco Sim, claro, mas gostava de contar a história Podia ser qualquer coisa como Humans of New York, mas em conversa Gostava de trazer a história de pessoas, porque todas as pessoas são exemplos, todas Eu acho que todas as pessoas têm uma história Todas as pessoas têm uma história, e eu gostava de poder ser veículo de contar parte dessa história Uma coisa que eu gostava de fazer Sei que hoje ninguém me vai nunca pensar Ah, é maluco, então isto agora quer contar Faz na net, Cláudio Mas é preciso Faz na net Preciso tempo, não é? Neste momento não tenho muito tempo ainda para fazer essas coisas Arranja tempo para fazeres isso E para seres feliz a fazer uma coisa que tu gostas Isso era o que eu gostava de fazer Caga na vida dos outros Não, mas não posso, não posso caga na vida dos outros porque eu gosto muito A vida dos famosos Ah, sim, mas eu gosto daquilo As pessoas, às vezes, quanto mais famosas são, menos interessantes são, já reparaste? Sim, a maioria das pessoas tem muito pouco interesse Muito pouco interesse As pessoas que passam por dificuldades Sim São as pessoas que normalmente são mais interessantes Mas os famosos também passam por dificuldades É verdade, é verdade É verdade Portugal, então, é um tipo de famosos são estes É verdade, mas há muito anónimo Sim, que tem histórias Que tem histórias incríveis Maravilhosas E que passaram por dificuldades extremas E algumas até ligadas à criminalidade Tudo E ligadas a, pá, bateram no fundo E essas são as pessoas normalmente que têm melhor caráter Isso era o que eu gostava de fazer Eu gostava de fazer isso Eu gostava de fazer teatro de revista Não vejo como eu sou uma pessoa tão... Então tu dizias que não eras capaz de fazer novela, novela, novela Pá, teatro de revista é tão ou mais difícil como revista De Cláudio Ramos Percebe? Sim, sim, sim Quando tu, numa novela como ator Tu precisas de... Imagino eu que tenhas que viver aquela personagem Que tenhas que ter aquilo, não é? Sim, sim É diferente Há um estudo, há um laboratório Há um teatro de revista, não É o contato nos olhos do público E é muito para fora E é para fora Aquela coisa ali imediata Isso é o que eu gostava de fazer E gostava de fazer Duas coisas muito importantes Que eu sei que vou fazer de certeza, absoluta Stand-up, mas não no sentido Não como aquela moda do stand-up Como nós a percebemos Eu não sei como é que gostaria de fazer Mas gostava de o fazer E café concerto Que é mais ou menos ali a mesma coisa Gostava de fazer isso Mas espera, não há... Hoje em dia Eu acho que já está... Já se percebeu que não há uma única forma De fazer stand-up Sim Se estás sozinho no palco A fazer rir as outras pessoas Não importa como o faz Se é em personagem Se é cantar Se é dizer andotas Se é contar histórias Se é... Tudo é válido Sim Tudo é válido Eu sei que não estou preparado ainda para fazer isso Mas eu sei que se fizesse fazia bem Muito possivelmente E... Mas não tenho dúvida Mesmo de verdade Mas não estou preparado ainda Para ver o que vinha daí Depois E gostava muito de fazer café concerto Mas café concerto o quê? Imagina isto A tarde? Não, não, não Ah, não Isto Ah, com auditório Com auditório Percebes? Imagina, por exemplo, no Fontória Estás a ver? Aham E eu e tu Eu e alguém Com quem houvesse química de conversa A do nada Hora e meia de conversa Tertulia Tertulia pura Adorava Tu tens uma coisa Que eu prezo muito Na possibilidade de qualquer pessoa Que é Não ter medo do ridículo E eu acho que isso é uma É uma mais-valia Um traço de personalidade Que só traz É altamente libertador E valoriza muito Há pessoas que não têm Há pessoas que têm Têm fobias Têm medos Têm inseguranças E eu acho que isso se traduz Sempre no medo do ridículo Há alguém que não tem problemas nenhuns E eu acho que tu fazes muitas coisas ridículas Tu és muito ridículo na televisão Eu não tenho problema E repara, eu digo isto com todo É o único que te faço Sim, mas eu não tenho nenhum problema É o maior que te posso fazer Eu sou muito inseguro fora da televisão Na televisão eu sou zero inseguro Não tenho nenhum medo de fazer televisão Mas é por isso que gostas de fazer televisão Porque tens licença Claro Agora eu entro de cabalhotas Pés para o ar Isso não me faz diferença em nenhuma Nenhuma Mais uma pergunta Ana Cláudia Caldas Leite Teixeira Faz questão de descrever aqui o nome completo Cláudia, alguma vez recebeste ameaças? Não Se sim, já tiveste medo de andar na rua? Nunca tive medo de andar na rua Houve uma vez um jogador de futebol Há muitos anos atrás que me disse assim Um dia, se continuares com essa conversa Parte das pernas E eu Qual era a conversa? Eu acho que era a história de um jogador Que tinha deixado a mulher E andava com outra pessoa Já foi há muitos anos Não foi nesta fase Foi numa primeira fase E fez a conversa através de um agente Que me fez chegar E a coisa que eu disse foi Ele se me partir as pernas A mim não me faz muita diferença Porque eu continuo a falar Se lhe partirem as pernas a ele Vai ser bem pior Ele não vai continuar a jogar Muito partida da boca Sim Mas não Nunca ninguém teve coragem De chegar ao pé de mim E dizer-me alguma coisa Nunca A sério Nunca, nunca, nunca Mas já sentiste com certeza Uns olhares Já, 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 claro Umas uns Mas já senti muita gente Vim falar comigo Na expectativa de Eu Quer dizer-lhes falar? Sim, claro Sim E também já olhei muitos humoristas de frente Na expectativa que eles me dissessem na cara Ou que dizem em palco E nunca nenhum me disse A próxima pergunta vem justamente nesse sentido O Hugo Santos pergunta Cláudio Pelo que me tenha percebido Tens um ódio de estimação pelo Rui Sinal de Cortes Partindo para a clássica pergunta Achas que há mesmo limites no humor? É sempre a mesma pergunta que fazem Ah, eu acho que há Mas Rui Sinal de Cortes Já pensaste em assistir a um espetáculo dele? Não Porquê? Eu não me identifico nada com o humor do Rui Sinal de Cortes Mas não tenho ódio de estimação As pessoas estão enganadas Eu só saí em defesa da Sofia Ribeiro Porque ele fez uma coisa muito feia em relação à Sofia Ribeiro Eu acho que com o humor Os limites Dependem de um bocadinho de cada um Mas com o humor, com a informação Com qualquer coisa Mas com saúde, crianças e E morte Eu lido mal Mas é uma coisa minha Sim Eu acho que ele foi tremendamente injusto Com a Sofia Ribeiro Que ele insinuou Foi tão injusto e cobarde Que depois quando se questionou Disse que não era sobre a Sofia Ribeiro Eu não gosto de pessoas que não dão a cara Eu faço muita confusão Não gosto Eu não gosto Ele devia ter dito Sim, sim, era sobre a Sofia Ribeiro E agora? So what? Não, e ai não, era sobre ela Era óbvio que era sobre ela Era aquele tipo de humor Que eu sou muito corajoso Com uma câmera à frente Mas depois quando as pessoas aparecem Fico muito pequenino E eu não gosto Eu não gosto disso Mil vezes um Fernando Rocha Que dizia mal de mim E um dia pergunto-lhe E agora? E qual que é que eu faça? Eu digo E as pessoas gostam E eu Quando tu o confrontaste a eu? Claro E sou amigo dele Mas é verdade Ele é muito homofóbico nas piadas Muito O Fernando Rocha é muito hardcore nas piadas Mas ele vira-se para mim e diz-me assim Na comunicação antiga Então agora não diz Digo Não só digo como vou dizer agora E disse no programa E uma pessoa assim desarma-te É coerente sim Desarma-te É caráter Não podes dizer nada Agora alguém cai e diz Não diz Não Márcia Patrício Antes de mais quer dizer Ao Cláudio que apesar de não ser assídua Ou de todo seguidor dos seus trabalhos Transparece uma grande inteligência e coração Obrigado A minha pergunta Isto é uma pergunta um bocadinho naiva Mas cá vai Se gostas de cozinhar com a tua filha Ou tu para ela Ou ela para ti Não Isto é uma pergunta muito Não Zero Eu com a minha filha faço outras coisas O que é que tu fazes com a tua filha? Saímos, conversamos Lemos livros a meias Que é uma coisa muito interessante de fazer Que foi ela que me ensinou Ela tem quantos anos? Doze Ela já está crescidinha Passeamos muito Conversamos bastante Fazemos compras Que está na fase Temos as coisas em dia Não estudo com a minha filha Não cozinho com a minha filha Nunca cozinhei Não gosto de cozinhar Nunca liguei o fogão da minha casa Graças a Deus Não preciso fazer isso Porque vivo sozinho No Alentejo Quando está a Leonor Eu vou à casa da minha mãe Que é muito perto Como em casa da minha mãe Jando em casa da minha mãe Não me faz diferença A Leonor O tempo que eu estou com ela É para gozá-lo Com coisas que nós achamos melhor Por exemplo Hoje vou chegar Iremos jantar fora Amanhã vamos ver o Principezinho E depois à tarde iremos às compras Fazer assim uma série de coisas Até domingo depois do almoço Quando me venho embora Que eu acho mais interessante Do que cozinhar Não tenho paciência Nem estou a vê-la Também com muita vontade de cozinhar Eu estou-te a ouvir falar Há muitos Eu sou casado com a mesma mulher Há muitos anos E temos dois filhos lindos Para ir dar-nos super bem E às vezes Eu dou por mim Eu acho que faço menos coisas Com os meus filhos Do que se estivesse separado Da minha mulher Isso faz sentido O que eu estou a dizer Faz Faz porque o tempo Que eu estou com a Leonor Eu canalizo Eu estou muito tempo Em FaceTime Muitos dias com ela Mas quando vou O fim de semana para casa Canalizamos tudo De forma agenda Para fazermos Uma série de coisas Muito E conversamos muito E falamos muito Em momento nenhum Eu sinto que perdi algum momento da vida Mais coisa Eu quero é descansar Claro que é tempo de qualidade O simples facto está com ele em casa Mesmo sem vermos nenhum espetáculo E a rotina dele Saber que o pai está lá em casa Mas eu não vejo Para já Eu sempre que posso Sublinhar esta minha posição Em relação à adoção De casais homossexuais Completamente a favor Claro, também eu Sabes que há homossexuais que estão contra Sim, claro Eu uma vez disse uma frase que as pessoas interpretaram mal Não sei porquê Eu fiquei até muito chateado com isso Só que eu não sou muito depois de vir explicar as coisas Para alimentar uma coisa que não faz sentido E uma vez alguém escreveu que eu era contra a adoção De casais homossexuais De crianças Perante casais homossexuais Eu acho isso o maior disparate Eu não podia nunca dizer uma coisa delas Não faz sentido nenhum Qualquer criança está melhor Em qualquer lugar Onde há amor Onde existe amor E o amor pode ser um homem Dois homens O amor não tem sexo Não E pode ser E eu sou muito também E não precisa ser um casal para adotar Pode ser uma pessoa Podem ser dois homens Mas pode ser só um homem E se eu quiser adotar uma criança E se for homossexual Dificilmente eu vou conseguir adotar Se não tiver parceiro Percebes? É muito complicado Da mesma maneira que é cortado A um casal homossexual É também um monoparental Ou mulher Ou homem Seja o que for É muito difícil E não há que ter Não há mesmo Não há mesmo Que permitir que uma criança Esteja carente de amor Em qualquer instituição Porque alguém entende Que um homossexual Não pode adotar uma criança Ou até um heterossexual For sozinho Se for uma pessoa Sim, exatamente É muito complicado fazê-lo Mas se for homossexual Vale a nossa senhora É o cargo dos trabalhos Como se fosse um impeditivo De alguma coisa Eu não percebo Não, sou completamente a favor Completamente a favor Devidamente analisado Mas tanto o homossexual Como o heterossexual Naturalmente Parece-me óbvio Naturalmente É uma coisa que faz todo o sentido Claro Mas eu creio que as coisas estão a mudar Nós estamos a tratar Apesar de estarmos numa era Trump Apesar de estarmos numa era Em que veio ao de cima As pessoas parecem que De repente deixaram de ter vergonha De serem racistas Há aí muita gente que Por um lado até é bom No sentido de Ah, afinal eles existem Entendes? Porque eles sempre existiram Os racistas e os xenófobos Sempre existiram Sempre Foi preciso existir um fenómeno Como os refugiados Ou o Trump Estar agora na Para eles serem coragem De se assumir Ah, vocês sempre estiveram aí Mas sabes que as pessoas Confundem muito esta história Dos refugiados com o racismo Se os confundem Ainda há aqueles que aceitam Os refugiados, não é? Aceitar já é uma palavra estranha Que os aceitam E que acham que eles Podem ser encontrados Como se lhes estivéssemos A fazer um favor Há muitos que falam assim Ainda assim São aqueles que dizem Ai, a tua filha é mulata É mulata mas é gira O mas Está a perceber? O mas A carga que esse mas tem Percebes? Isso ainda Isso existe Os mais mais pequenos Como no Valentejo Menos É menos, não é? Muito menos Muito menos Por muito paradoxal Que possa parecer Muito menos As pessoas são muito mais próximas Unidas e vivem muito mais a realidade Não tem nada a ver Aqui é uma coisa Fora é muito mais complicado Não tem dúvida nenhuma As pessoas são mais Não esquisitas É uma palavra que não significa nada Mas são mais Xenófobas São mais racistas São mais Preconceituosas Não tem dúvida nenhuma Mas é um paradoxo Porque normalmente Volto a dizer Esse tipo de fobias Só tem uma razão Única Que é O medo O medo da diferença E que tem uma razão Que é o desconhecimento As pessoas têm medo Do desconhecido E então a forma De se protegerem É atacando Mas Nós estamos aqui Neste melting pot Que é um centro urbano Deveria ser uma coisa Muito mais Porque é que no Alentejo Que é um meio Muito mais fechado Há mais permeabilidade Porque é um meio Que é obrigado E graças a Deus A estar todo ligado Entre si E aqui apesar de estar Muita gente junta Eles estão Estamos todos separados Sim, sim É verdade No mesmo prédio Nós não nos conhecemos Não, não está tudo separado E depois uns vivem no Restelo Uns vivem na Estrela Uns vivem na Vica Uns vivem na Amador Não está na Funda Está tudo separado É como se de repente Ah, estamos todos lá Suportamos-nos todos uns aos outros Mas não Estamos todos partilhados Em gavetas Não vejo todos misturados Na prática Não vejo toda a gente misturada Teste toda a razão Conhece-se mais O Vila Boim tem quantos habitantes? 2.500, pai Mais facilmente Essas 2.500 as pessoas Têm ligações Umas com as outras Umas com as outras Sim, claro Do que 100 pessoas Que estejam no mesmo prédio Claro Pai, isto é muito bizarro Sim Aqui as pessoas entram no prédio E não dizem bom dia Nem boa tarde no Alvador Eu vivi em Lisboa Um ano E eu não sabia o nome Dos meus vizinhos Nem eu Não sei Da frente E se for preciso em Vila Boim Tu sabes o nome Nome de toda a gente Toda a gente Toda a gente Desde o senhor da merceria Até ao padeiro Na zona onde eu vivo Eu vou conhecendo mais ou menos As pessoas Mas as pessoas não são De muito afeto E afastam-se muito As pessoas afastam-se muito E vivem muito Nas suas tribos E mesmo aquelas Que dizem Ai muito bem Que venham os refugiados Vamos tomar conta Vamos recebê-los E vamos Está bem Vamos recebê-los Mas deixe que estejam Mas longe Sim Vamos recebê-los Mas longe Percebemos É tal democratização Sim Mas isso não é Não ser racista E não é não ser xenófica Isto não é Isto é outra coisa Mas sabes qual é o paradoxo? É que toda a gente Se queixa do mesmo Pois é Mas depois ninguém faz Eu fiz questão Quando mudei de casa Em conhecer os meus vizinhos todos Fui lá a oferecer uma prenda Eu próprio Dei boas-vindas A minha presença Eu como estou muito habituado À inclusão Porque eu sou A minha mãe foi retornada E eu vivi durante muito tempo Eu vivo normalmente Com retornados dentro de casa Fora de casa Com esta coisa de Angola Sim Ou seja Eu estou muito habituado Ao que é ser retornado Ao que é uma pessoa vir Refugiada para um sítio A tua mãe foi refugiada A minha mãe acabou de ser refugiada Só estava confortável Porque tinha os pais cá Mas na prática O meu pai Veio-se embora Não tinha nada Ficou sem absolutamente nada Não estava nada Foi refugiada Eu vivi muito perto Com esta realidade Não me faz diferença Não poderei ser nunca racista Porque tenho A minha filha é mulata Porque os meus cunhados Que eu adoro de coração São pretos Porque o meu sogro Que era uma das melhores pessoas Que eu conheço no mundo Era preto Porque Ou seja Toda esta Normalidade A minha mãe de leite Era preta Toda esta Tu és um mulano Nasci em Luanda Ok Eu nasci em Luanda Toda esta minha Normalidade É tão natural Que a mim me faz Muito a importância Até a palavra aceitação É Sim Porque é que eu não gosto A palavra aceitação Está tudo metido Umas coisas Mas sabes como é para o mal Eu acho que não há Eu acho que Sinceramente Eu às vezes Eu tento ser Compreensivo Com algumas pessoas Que têm pensamentos racistas Porque eu acho que é a ignorância E a ignorância As pessoas não têm culpa De ser ignorantes Mas eles cultivam a ignorância Às vezes é perigoso É verdade Mas acho que cabe-nos a nós Para nos tentarmos Mas se eu cultivar a ignorância Com a minha filha Parece ser perigoso Porque estou a cultivar Numa geração Claro Evidentes Mas isso é o teu caso Que és um pai esclarecido E um pai que atento Mas por muito paternalista Que possa parecer Esta minha atitude Eu acho que cabe-nos a nós Eu acredito que Com conhecimento Com passagem De experiências As pessoas Ok Percam Assim como A questão da homossexualidade Muitas pessoas São homófobas Homofóbicas Porque não têm amigos Algumas têm Algumas têm Mas pois Exato Isso é mais fora Mas é que há muitos homofóbicos Que são gays Eu não consigo perceber Pois é outra questão São gays Essa é outra questão Percebes Mas isso é uma pressão social Isto é a raiva da sua condição Está bem E uma vez disse uma coisa Que também as pessoas exageram muito Eu disse que tinha preconceito com bichas Tu tens preconceito com bichas? Não Eu disse isto num contexto Estava a falar com a Ana Marcle Sim E com o Carlão Que é no esquadrão No esquadrão E há preconceito com bichas Uma frase que o Ricardo Que se diz No sentido de eu ter preconceito Com as pessoas que me aborrecem Não é com bichas Eu não posso dizer Que tem preconceito com bichas Eu não sou uma pessoa Preconceituosa Se não quantos preconceitos teriam As pessoas em relação a mim Sim E as pessoas reagem logo mal Ah é um gay Que está a dizer Que tem preconceito com bichas Não tem nada a ver com isso Mas a cena do bicha Não é a ser O bicha é uma condição É um Como é que eu ia dizer É um state of mind No sentido O bicha às vezes é um bocadinho irritante Pronto É só isto É um bocadinho irritante Sim Porque é aquela forma de falar Ai filha Ai não sei Ai nena É pá tem graça Mas acho que é um bocadinho irritante Acho que é cansativo Mas da mesma maneira Que me irritam todas as pessoas Que passam 24 horas a falar de futebol Pois Ou a falar dos filhos Também é chato Ou a falar de gajas Também é aborrecido Imagina o que faço eu Num jantar de amigos A falarem de mulheres Como é que isso acontece? Eu digo Chamas a atenção E digo para não falarmos outra coisa Eu acho que dizias falar de gajos Ah sim falo Sim É um problema nenhum Começa assim Sabes o que é que é Isto, isto, isto Quantas vezes o João Paulo Rodrigo Está a falar de mulheres No programa da manhã E eu começo a falar de homens Pois Mas sim Sim mas tranquilo Mas tranquilo? Tranquilo Não sei se foi tranquilo para ti A pergunta do Roberto Fernandes Vai nesse sentido Não é do Roberto É do Rui Gorgulho Ver o teu irmão Num reality show Não gostei nada Nada Não gostei nada Tu tens uma relação próxima Com o teu irmão? Muito próxima Uma espécie de pai-filho Não gostei nada Isto foi há quanto tempo? Três, quatro anos? Ele entrou há três anos Depois ganhou E depois voltou a entrar E então aí gostei menos ainda E voltou a ganhar E depois entrou outra vez Então aí Tivemos mesmo zangados Achei mal Achei porque eles A minha família é muito Descaretazinha Muito sossegada No seu canto Não gostam nada disto A minha mãe não vê nada De televisão Então como é que saiu um Claudio Ramos? Porque eu sou Tentamente diferente Ah, e tu querias ser o único diferente da família? Não, mas é que o meu irmão Que se tu conheces Ele não tem nada a ver com este meio O meu irmão era topógrafo É a profissão Mais Olha, flat Exatamente A topografia O sonho da vila do meu irmão É ter muitas meninas Sim Quem andar ali Beu uns copos E medir os terrenos Claro Não tem nada a ver De repente aparece esta oportunidade Tinha um segredo maravilhoso Que é Eu sou irmão De uma figura pública Entrou Eu estava a convencer Que ele não ia ganhar Nem pouco mais ou menos Mas lá se foi desarrascando Só que isto é viciante E ele começa a perceber Que ganha num mês Aquilo que não ganha durante um ano A trabalhar como topógrafo E tem as gajas E tem as gajas De graça Ali a custa zero E as gajas de graça A bater ali à porta E bebida E vai para o norte E tudo Mas agora já acalmou Mas eu não gostei nada Nada, nada, nada Que ele tivesse participado Porque expôs muito a minha família Sentiste vergonha alheia? Não, não, não Não chegaste a esse nível Apoiei muito Quando ele chegava Hora dele mochão de orelhas Não adiantou nada Porque ele depois fez Fez duas vezes a mesma coisa Sim, sim Não Só achei que ele não precisava Porque ele não queria aquilo para a vida Mas pronto Mas ele foi Tens o direito de não gostar Claro Mas ele teve o direito de experimentar Quer experimentar um bocadinho Claro Que é viciante Mas ele não era pela fama Ele não gosta nada disso Ele foi o dinheiro fácil Porque imagina Ele jamais iria ganhar 30 mil euros Onde é que ele ia ganhar 30 mil euros? Claro Não é Ele não ia Ele ganha 400 ou 500 euros a trabalhar Não ia Ele foi ganhar 30 mil euros Ia entrar em discotecas de graça Ganhar 500 euros por noite Estas coisas todas para ele O que é que ele fez? Ele ganhou dinheiro Restaurou a sua casa Orientou as coisas Ele acaba fazendo uma vida normal E está a topografar Normalmente Normalmente Mais duas perguntinhas e fechamos Até porque vais para o Alentejo hoje Tem que ser Vou aqui selecionar aqui mais uma Bom, acho que já fiz Espera aí Vou voltar aqui atrás Acho que saltei aqui umas fichas Espera aí Espera aí Ok, esta é boa Qual é a sensação que sentes ao terminar um programa como o Esquadrão do Amor? Foram duas temporadas de 60 e 10 episódios, cada uma Achas que ainda há muito mais para falar sobre relações e intimidades? Ou achas que o dever foi cumprido na medida em que fazia falta obrigatoriamente um programa deste na TV portuguesa? Eu acho que podemos sempre falar do amor porque ele tem muitas maneiras de se falar dele Muitas, muitas E tem pena que tenha terminado, mas nós temos que nos reciclar Mas estamos a falar do canal que é para a maioria das pessoas Com todo o respeito, eu também gosto de coisas Mas eu mais do que a maioria das pessoas Mas eu, como te digo, é que basta uma E nós tínhamos um público muito fiel Eu gostei muito de me cruzar com a Ana, com o Carlão e depois mais tarde com a Marta Criámos ali uma química muito boa Portanto, continuamos a jantar fora A marcar jantares E continuamos a falar das mesmas coisas De gajas e de sexo e de não sei o quê Vocês falavam absolutamente de tudo que tivesse a ver com sexo e amor e relações? De tudo Que era um gay, era um hetero E depois era a Marta, que era uma coisa que as pessoas às vezes ficam ali na dúvida Que a Marta Bateira, a Beatriz Gosta Ah, pois, que ela nunca se sabe muito bem Uma pessoa chegou ali na dúvida E depois era a Ana Marcle E era uma equipa maravilhosa E eu gostei muito, muito, muito de falar com eles De estar com eles Tanto que eles vão jantar à minha casa, sempre E olha, quase ninguém vai à minha casa Eu gostei muito, ficaram ali com os amigos O que fica dos programas de televisão Quando vale a pena são as pessoas que depois levamos para a vida E eu acho que eles o vão levar para a vida Mas não ficas frustrado Vamos retomar uma conversa que iniciámos Para fechar aqui a nossa conversa Porque os programas, tu afeiçoas-te a eles Ganhas ali Ganhas ali um espírito Envolves-te emocionalmente com os programas E depois sabes que eles vão acabar Sim Mas depois eu te deprimo uma semana E depois volta ao normal E volta ao normal Não vale a pena fazer isso Porque a televisão é um... Porque a televisão é isto, estás a ver Tu não vale a pena te apaixonar para esta senhora Que esta senhora usa-te, estás a ver E depois agora está a dar isso Sim, sim, sim A televisão é uma máquina de triturar Não Nós estamos hoje E passamos Estás a ver aquela coisa De passar a ferro Que começa a roupa na lavandaria E depois já Nós somos isto Pois é Agora estamos lá debaixo da lavandaria Mas quando passar Já vem outra pessoa atrás E depois tens soldados Já foi, já está Já foi O público tem a memória muito curta Eu acho que é de três meses Acho que isso foi feito um estudo Sim, talvez Eu acho que é de três meses Muito corto Muito... Ai, tu não vais perguntar muito por ti Não vou para a semana Não vou na outra Já esqueceu Já não há ninguém Já esqueceu Isto é tudo muito e fé Muito e fé Muito e fé Nós não podemos também pensar Que isto é para sempre Nós não podemos pensar Que somos nem o rei da cocada preta Porque estamos cá Nem que é para sempre É enquanto dura Enquanto alguém nos quer ali A menos que tu querias A tua própria estrutura A menos que eu crie a minha própria estrutura E nunca pensaste nisso Eu não sei O blog pode ser o início de alguma coisa Sim, sim, claro Claro Agora não tenho tempo Para o que eu queria Eu queria... Imagina, eu queria fazer isso Tu querias isto Tu querias isto Eu queria isto Eu queria isto Mas neste momento ainda não tenho esse tempo Nem é o problema do dinheiro Eu não tenho tempo físico para isto Não é... E tenho que sentir quando é o momento E ainda não acho que seja o momento Porque a mim não me chateia nada Saí de um canal generalista Ou deixado a aparecer na televisão Não me chateia nada Nada Adorava ser um belíssimo produtor Adorava ter dinheiro Para conseguir meter outras pessoas a trabalhar Ah, mas tu gostas de aparecer Mas não me faz muita diferença não fazê-lo Não me faz muita diferença Sério? Não, nada Eu ia pensar que era exatamente o contrário Não Se a Júlia Pinheiro chegasse ao pé de mim E dissesse agora assim Cláudio, tu deixaste fazer o programa da manhã Mas vais coordenar o programa da manhã Adoravas isso Ah, eu diria já que sim Não me faz diferença nenhuma E pensei que gostasse Não, não Eu gosto muito de fazer televisão E de aparecer Eu acho que eu estou em antena Há 20 anos seguidos sem parar E se eu desaparecer De repente Pode ser bom para mim Pode ser mau Mas não me faz diferença Não causa transtorno Não Eu não estou nada dependente do ecrã Ficou a sensação que é exatamente o oposto Em que tu não descansavas Até teres um lugar mais ao sol do que tens agora Não, não Não estou nada A história do lugar ao sol faz-se Sabes melhor do que eu Em tempos Em tempos Em tempos Agora estou ao lugar ao sol Passa-se Mas já não é Pois é, pois é outro Não Eu ida ao Alentejo Faz muito bem nisso Eu não tenho nada aos pés fora do ar Nem acho que Não sou nada dependente do ecrã Zero Vais a balar agora Sim, vou a balar Expressão A lentejana Cláudio Muito obrigado por teres vindo Obrigado pela tua generosidade É sempre Sabes que Eu não tinha Pai, eu não tinha Nenhum tipo de De dúvidas Que querias ser assim Honesto comigo E entras completamente No espírito maluco Beleza Porque tu já és assim Um bocado na televisão Há pessoas que têm Um bocadinho Às vezes o que acontece aqui As pessoas surpreendem Ai, não estava nada Espero que ele fosse assim Porque normalmente As pessoas quando são entrevistadas Ou quando vestem sempre uma personagem Sim As pessoas não acreditam E as pessoas não acreditam Não vale a pena Não consegues mentir em televisão muito tempo Mas há pessoas que conseguem Há pessoas que conseguem ser Não, há pessoas Acham que conseguem Pois, acham Mas não Olha, a internet não deixa A internet não deixa mentir Eu já disse isto várias vezes É a minha frase favorita A verdade está na internet Sim, a internet não deixa mentir Subscreves Cláudio Foi um prazer Toma lá Obrigado Boa viagem para o Dentejo Obrigado Vila Boim Vila Boim Rules Tchau 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 Legenda por Sônia Ruberti